A hepatite B é uma doença invisível e silenciosa. Na maioria das vezes não apresenta sintomas, mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. É transmitida pelo contato com sangue contaminado ou sexo desprotegido. A melhor forma de prevenir é a vacinação. Procure uma unidade de saúde e tome as três doses da vacina. Não compartilhe agulhas, seringas e alicates. Use sempre camisinha. A hepatite B não deixa que ela te pegue de surpresa. Vacine-se!